E a Microsoft anunciou hoje uma nova versão do buscador Bing e do navegador Edge. As duas plataformas passam a contar com tecnologias do ChatGPT, o chatbot de produção de conteúdo. O evento foi realizado em Redmond, nos Estados Unidos. No caso do novo Bing, apesar de já ser possível usar a ferramenta de chat, pode ser que você entre numa fila de espera. Com esse novo formato, a Microsoft espera ocupar um espaço maior na internet, já que atualmente o Google é líder em buscas. O Google que inclusive anunciou um concorrente para o ChatGPT. Estamos falando do BARD, que ainda não tem data para ser liberado ao público. Já o navegador Edge da Microsoft tem como destaque um copiloto de inteligência artificial, que vai mostrar o resumo de informações ao realizar buscas. Interessante. E para repercutir esse assunto mais um pouco, recebemos novamente o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Deixa eu colocar o Arthur Igreja aqui na nossa tela, para a gente falar mais um pouquinho. Vamos lá. Olá, Arthur Igreja, mais uma vez. Bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite. Olá, boa noite. Arthur Igreja, vamos falar mais um pouquinho aí sobre o ChatGPT, né? Sobre essas novidades que estão chegando. Em primeiro lugar, vamos falar novamente que tipo de contribuição que o ChatGPT traz, tanto para o navegador quanto para chatbots. Olha, o ChatGPT, ele muda muita coisa, porque na verdade ele dá um passo a mais, especialmente se tratando de busca, né? Porque em vez da pessoa simplesmente ser levada a uma série de links, o Google, ele é muito assertivo, porque ele tenta fazer o quê? Ele tenta entender quais são os links mais relevantes para aquela busca que a pessoa fez. Mas é como se você tivesse entrado numa biblioteca e você estivesse falando com um superbibliotecário, que ele vai te trazer as melhores páginas da pergunta que você fez. O que o ChatGPT faz é que ele dá um passo adiante. Ele já traz aquilo que você está buscando. Então, se a pessoa está buscando um determinado texto, ele traz o texto pronto. Então, essa é a grande diferença. Ao invés de simplesmente receber o conteúdo bruto, ele já vai trazer isso trabalhado da forma que a pessoa pediu. Então, é um passo adiante. Essa inteligência artificial, ela dá um passo adiante em relação àquilo que nós usamos nos últimos 20 anos. E na sua opinião, a Microsoft, ela fala em remodelar a web com esse sistema. Você acredita nisso? Olha, eu fiquei muito impressionado com o que eu vi hoje. Então, tem três pontos fundamentais. O primeiro, me parece que eles foram muito felizes em manter em paralelo o resultado do ChatGPT e o resultado da busca. Até para que a pessoa possa entender se existe uma base de dados consistente. Porque nós temos que lembrar que essas tecnologias são tão novas, são tão recentes. Por exemplo, o ChatGPT, na atual versão, foi lançado no dia 30 de novembro. Então, muitas vezes ele traz uma resposta, mas que não é consistente. Então, a Microsoft, ela enfatizou isso, que as pessoas precisam usar com muita cautela, assumindo esse risco. Então, é por isso que ela mostra, olha, a resposta que eu consegui foi essa. E as melhores páginas a respeito desse assunto são essas páginas aqui. Porque é o equivalente a fazer uma pesquisa no Google e você receber poucos resultados ou páginas que são pouco relevantes. Então, isso me pareceu bastante sensato por parte da empresa. Um outro exemplo que eles trouxeram é que a diferença do ChatGPT embarcado na busca é a seguinte. Imagina que a pessoa está pensando em fazer uma viagem e ela digita o seguinte. Estou planejando uma viagem para um determinado destino. Vai aparecer uma lista de restaurantes, uma lista de hotéis. Então, a diferença é que você poderia pedir para o ChatGPT, nessa busca integrada, olha, eu vou fazer uma viagem de cinco dias e o meu orçamento é X. Traduzindo, ele já vai conectar isso com os hotéis, com os restaurantes, com os passeios, que são condizentes com aquela pergunta que a pessoa fez. Ou seja, ele já vai trazer um roteiro e ele pode trazer mais do que isso. Quais são as passagens aéreas que cabem dentro desse orçamento. Então, esse exemplo deixa muito claro esse grande salto que a Microsoft está propondo. E o terceiro exemplo que chamou a atenção foi o resumo do texto. Então, eles fizeram uma demonstração ao vivo em que a pessoa abre, por exemplo, o balanço de uma empresa de capital aberto, ele tem lá 15 páginas. Ao invés da pessoa ficar lendo, eles perguntam para o buscador o seguinte. Me dá os principais pontos. E aí vem um texto com análise feita a respeito daquela empresa e daquele balanço. Então, aí dá para ter uma ideia do quanto que isso é revolucionário. Com toda certeza. Sensacional. Impressionante mesmo. Agora, Arthur, você acha que nós estamos testemunhando uma verdadeira corrida para o desenvolvimento do melhor chatbot? É isso? Tem certeza absoluta. Então, o movimento que o Google fez nessa semana é um movimento de xadrez, é um movimento para demarcar território. Visivelmente, eles não queriam lançar agora. Quando eles anunciaram a sua ferramenta e não disponibilizaram imediatamente, é simplesmente para falar o seguinte. Olha, eu estou no jogo. Então, não é que tudo isso está acontecendo e eu não estou acompanhando. Então, é uma corrida, eu diria que não só pelos chatbots, mas em todas as categorias que envolvam IA. Até por isso que no evento de hoje, o CEO da Microsoft falou que a IA está entrando em todas as categorias e isso vai muito de encontro até com uma frase que o Tim Cook, CEO da Apple, também soltou nessa semana dizendo o seguinte, a IA está entrando em absolutamente todos os tipos de serviço e produtos que nós conhecemos. Então, vai muito além da questão do texto, é a IA entrando em absolutamente todas as áreas, não só da produtividade, mas da produção do conhecimento, é a forma como nós interagimos com tecnologia, no final das contas. Pois é, e é um período interessante esse, não é, Arthur? Porque até então, o Google era ali, liderava solene a parte de buscas, pesquisas e até informação. Todo mundo sempre falava, ah, dá um Google para saber a resposta correta. Então, nós estamos assistindo a primeira vez que o Google enfrenta, pode enfrentar concorrentes à altura e até ultrapassá-lo, caso ele não preste atenção nisso, não é? Realmente é uma revolução. Exato, e isso é muito saudável, porque o mesmo aconteceu com as redes sociais, a meta era absolutamente dominante e agora enfrenta um calor aí do TikTok e agora está acontecendo com busca. Até por isso que a Microsoft disse hoje o seguinte, que é o primeiro grande movimento que eles estão fazendo em 15 anos nesse mercado, então eles foram muito realistas em falar isso, e eles falaram o seguinte, a IA vai transformar tudo e vai começar essa transformação justamente pelo maior e talvez o mais importante mercado, que é o mercado da busca. Então, é por isso que ela está atacando. Então, nós estamos falando aí da Microsoft tentando voltar ao jogo, não só dos buscadores com o Bing, mas também dos navegadores ao fazer essa integração do chat GPT com o Edge. Então, quem diria que em 2023 nós estaríamos falando isso da Microsoft e do Google, mercados que parecem absolutamente consolidados. Então, quer dizer, quando surge uma nova tecnologia, uma nova base de tecnologia, como é o que está acontecendo com esse florescimento da IA agora, pode acontecer essa dança das cadeiras. Então, vai ser muito, muito interessante acompanhar tudo isso de perto e quem ganha é o consumidor. Com toda certeza. Bom, Arthur Igreja, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação. Vamos voltar a falar sobre isso com toda certeza em breve. Muito obrigada. Boa noite. Com certeza. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Pois é, pessoal. Interessantíssimos esses exemplos aí sobre a utilização da inteligência artificial e o chatbot. Não, pessoal. Pois é. Muita coisa pode realmente mudar. Está aí. E vocês acompanham toda a transformação sempre primeiro aqui no Olhar Digital. Tchau. Tchau.